Eu vou fazer um barco de barco para ele ficar em casa, ficar para ele comer, tomar um suquinho dele bebeu. Agora pode falar, Sté, que está começando a gravar. Bom dia. Bom dia, bisquitos. Hoje, minha mãe, hoje eu fazia uma barcinha vermelha porque o meu vídeo é assim. Assim eu estou a subir a banho. Ela está se emocionando. De que foi essa macinha, Sté? Minha. Maisena, margarina e farinha. E farinha rosa. Maisena, de morango, verdade. De morango. Aí amassou, amassou, amassou. E fez esse lindo... Massinha. Sol. Agora eu vou cortar a nossa massinha de sol. Tchau, gente. Corta assim. Corta assim. Corta agora assim. Corta assim, corta assim, corta assim. Pronto. Agora vamos comer de mentirinha. Vou pegar um pedaço. Eu quero um pedaço também. Pode pegar. Você coloca o meu aqui, senhorita. Você coloca o meu aqui, senhorita? Que é o do olho. Aham. Mas não tem que botar pra passar, não? Vou comer de mentirinha. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Ative o nosso vídeo. Isso. Deixa um like. Pronto. Agora eu vou experimentar... O rosto de estéreo. Biscotinha de maisena de estéreo. De ventilinha, mãe. Aham. Eu vou cortar o pedaço.